Fala aí rapaze, hoje trazendo o jogo indie This is War of Mine. Ele é um jogo produzido e distribuído pela Eleven Beat Studio e foi lançado dia 14 de novembro de 2014. Ele é um jogo de exploração barra sobrevivência, primeira vez que eu estou jogando o game. Então vamos lá. Aí tem um breve resumo do que aconteceu da história do game. Pelo que eu li, ele é o seguinte. Calma aí, deixa eu só... Tem alguns itens. Grab all. Então você tem três personagens, né? E o que aconteceu na história do game? Tá acontecendo uma guerra. Você não pode sair de casa durante o dia, porque senão você morre, porque tem vários atiradores do lado de fora da casa. E de dia eles vão te ver e vão te matar, né? Então você sai de noite. Então o jogo se passa assim... Em dois tipos. Duas vibes, né? Uma vibe é de dia, quando você fica em casa, fazendo outras coisas. Tipo, desenvolvendo... Eu acho que é aqui, ó. Criando novas coisas, tipo cama, cadeira, fogão, esse tipo de coisa. E de noite você vai explorar e aí tem parte de combate e tal. Esse tipo de coisa. Então o jogo se passa em duas vertentes, né? Então por enquanto eu vou explorando aqui dentro da casa mesmo. Grab all. Então nós já temos aqui carne, erva, componentes, açúcar, água, madeira, partes elétricas. Aqui mais coisa. Você vem pra cá e você vai abrir essa porta aqui. Então, como nós temos três personagens... Então esse aqui é o Pavel. Ele é um bom corredor. Esse aqui é o Bruno, um bom cozinheiro. Essa aqui é a Katia. Que eu não sei o que significa Bargaining Skills. Não sei. Então, embaixo de cada habilidade dos personagens... Nós temos o estado dele. Ela tá levemente doente. Então provavelmente eu vou ter que buscar remédio pra ela. Se eu não encontrar em casa aqui, eu vou ter que buscar... De noite. E aí eu vou curá-la. Aqui tem a hora, a temperatura. Qual dia tá se passando. Tem como terminar o dia pra começar logo a noite. Mas como ainda tenho coisas pra explorar aqui, eu não vou fazer isso. Calma aí. Tá parado, eu não sei porquê, cara. Tá parado, eu não sei porquê, cara. Acho que não tem aqui. Então, eu vou trazer semanalmente um jogo indie. E não vai ser uma análise. Vai ser, tipo, primeiras impressões do jogo. É um formato que eu tô testando. Não sei se eu vou deixar esse formato. Mas provavelmente será esse. Se eu achar que ficou bom e vocês disserem que gostaram, eu vou continuar com esse formato. Porque eu acho que fazer uma análise do jogo, primeiramente, ia demorar muito. Porque eu ia ter que terminar o jogo, escrever e tal, gravar vídeo, editar e tal. Ia dar mais trabalho. E fazendo... Aqui, eu vou fazer um fogão, né. E fazendo essa primeira impressão, eu acho uma coisa mais prática, né. Então, dependendo da recepção de vocês, eu continuo fazendo ou não. Pronto, eu destruí isso aqui. Agora, abre esse armário. O cara, ele tá fazendo fogão pra fazer comida. Aqui, livro, pá. Daqui a pouco tá ficando de noite. Já são 5 e 20. Então, o cara fez ali o fogão. Que eu posso... Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Que é combustível. Pra poder fazer comida. Então, vou fazer logo 3. São 3 pessoas, né. Provavelmente... Agora, eles não estão com fome. Mas, talvez, quando passar o dia. Amanhã, no caso. Eles vão estar com fome. Aí, eu já tenho combustível pra fazer a comida. Aqui, ó. Joia. Isso aqui é bom. Ou não. Não sei. É um item valioso. Eu acho que não dá pra fazer nada com isso, né, cara. Mas, talvez, sei lá. Se eu for trocar esse item com alguém. Pode ser valioso. Eu acho que já foi, né. Então, vamos pra de noite. Então, aqui nós temos a quantidade de bagagem que cada um pode levar. Então, vou... E aí, eu posso escolher quem vai explorar, quem vai ficar de guarda e quem vai dormir. Ela que tá doente vai dormir, ele vai ficar de guarda e ele vai explorar. Então, agora eu já posso explorar. Eu escolhi um local que tem bastante... Tem parte de armas, né. Porque eu quero mostrar pra vocês o combate antes de terminar o vídeo. Que eu acho que deve ser uma coisa interessante. Só mostrar a exploração, acho que deve ficar meio boring. Então, aparentemente, não tem ninguém na casa. Bastante madeira. Não tem ninguém. Vamos lá em cima ver se tem alguém. Pô, não posso pegar essa quantidade de madeira, não. Vou pegar água. Esse açúcar eu vou deixar aí. Isso aqui eu vou deixar aí. Quero pegar a parte de armas. Ah, eu preciso de uma espada pra passar daquela parte ali. Então, vamos continuar aqui embaixo. Tem um cara aqui, eu acho. Ali, tem um cara ali embaixo, sim. Deixa eu chamar um pouco de madeira aí e pegar isso aqui. Vou botar aqui de malucão. Vamos ver o que ele faz. Tá procurando comida, mas eu não tenho comida. Então... Cheio de Boreste aí. Eu não tenho nada. O cara tá me enchendo. O cara tá me enchendo o saco. Não, fiz merda. Tá bom, né? Isso aqui. Não, tá bom. Cadê? Tá bom, né? Vamos lá. Room to the exit. Como eu não tenho comida, eu não tenho como ajudar esse cara. Não trouxe nada, né? Então, isso aí que eu consegui, nessa minha exploração, né? Não consegui remédio pra... Então, todos estão com fome. Eu não consegui remédio pra Kátia. Todos estão com fome. Então, esse Bruno, que é um bom cozinheiro, vai fazer comida. Você aqui... Você aqui... Ahn... Pô, fodeu, brother. Tá, faz só um negócio de comida. Você vai fazer... Isso aqui, ó. Que é uma... Como é que é o nome disso? É... Metal Workshop. Talvez dê pra fazer armas com isso. Eu não sei. Vamos lá. Então, esse cara aqui... Vai comer. Nada mais justo, já que ele foi explorar. E você... Vai ficar... Parado aí. Vamos lá. Não sei se o cara comeu. Comeu. Então, você vem pra cá. Você já vai vir aqui pra baixo. Então, dá pra fazer uma pá. Que é muito bom. Que... Quando você vai destruir esse montante aqui de lixo. A pá, ela te ajuda. Pra você fazer isso mais rápido. Agora, eu acho que não é uma coisa interessante. Agora, eu acho que não é uma coisa interessante, não. Agora, não vai ser uma coisa assim tão gritante. Mas, quando eu for explorar locais. Que tenham muito daquilo ali. Vai ficar meio complicado. Principalmente, se eu tiver que ir furtivamente. Então, você pode abrir. Apenas duas dores. Apenas duas dores. Então, eu vou fazer um negócio desse. Você já vai vir pra cá. Então, ela acha que tá com febre. Mas, eu vou fazer o que, brother? Não tenho o que fazer. Fazer dois disso aqui. Então, tá indo bem mais rápido. Tá vendo? Muito bom. Os dois. Dois. Block Picks. Pra poder abrir aquele armário. E esse armário aqui de cima. Você... Ah, precisa de três. Faz mais um. Então, você já vem aqui pra cima. Você já abre isso aqui. Deixa eu ver se tem como fazer uma cama. Aqui. Remédio pra ela. Açúcar, água. Ótimo. Então, ela já vem pra cá. Aqui já dá pra usar o remédio. É, gordinha. Você tá com fome, né, filho? Ah, não posso fazer nada. Não tenho comida. Só se você achar aí. É... Deixa eu ver se dá pra fazer uma cama. Porque eles dormem no chão, né? Então, não é um sono muito bom. É, não tem como. Porra, ela usou o remédio e ainda tá doente, cara. Que isso. Mais remédio. A comida. Ah, isso é bandagem. Porra, eu dei mole. Isso é bandagem, não é remédio. Eu acho, né, que eu dei bandagem pra ela ao invés de remédio. Não sei. Bem, ela tá com fome. Então, vem aqui e vai fazer uma comida pra você. Make. Bem, o gráfico do jogo, cara, pra um jogo indie, tá bem legalzinho. Eles exploram muito bem, assim, o lance da iluminação, né? Eu achei bem interessante. Então, você come. O gordinho ali que vai ficar com fome, cara. Sinto muito. Pronto. Acho que já posso terminar o dia, né? Então, ela vai ficar de guarda. Ele vai dormir. E você vai explorar de novo. E eu vou para... Ah... Garage. Food. Food. Preciso ir. Lugar que tenha muita comida e remédio. Ótimo. Então, já tem duas coisas aqui pra eu explorar. Vem pra esse lugar aqui porque ele tem bastante remédio. E... Comida. Porque... Pô, caralho, é foda. Vamos pegar... Duas coisas de madeira. Pronto. Qualquer coisa eu pego mais. Não tem ninguém. Vamos lá, comida. Por favor, comida. Comida, é bom. A água. Pra fazer comida, é claro. Vamos ver o que que tem aqui. Preciso de remédio também, cara. Eu acho que tem alguém ali em cima, cara. Tomara que não tenha. Isso. Remédio, pô. Muito bom. Não, não tem ninguém aqui em cima. Perfeito. Não, isso aqui agora não. Tem ninguém. Pô. Não tem. Não. Droga, não vim com a pá, cara. Que merda. Não. Destruir esse monte aí. Esquecer a porra da pá. Calma aí, Kirolão. Tô gravando o vídeo aqui. Quando eu terminar, eu vou lá e te mando. Aqui, uns 15 minutos, devo estar acabando. Pronto. Consegui desfazer aquela porra daquele monte. Depois de um maior tempão. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, parte de armas. Eu vou dar pra um parte. Para o... Muito bom. Cara, eu vou deixar aqui. Isso aqui, que eu tenho bastante. Café. Fertilizador. Não. Então, vamos lá. Então, parece que nós fomos invadidos. Onde já tá aqui? Tem esse tolo. É, mas eles... É... É, só eles levaram... Um pouco de erva. E água. Tranquilo. Tá, agora dá pra fazer comida. Não. Você vem fazer comida. Você... Ah... Make. Você vem aqui. É... Porra. Agora dá para fazer a cama Make a cama Vai ficar Aqui Você vai fazer isso Ele está muito cansado, então ele não pode ir na próxima missão não Está com fome, então come aí Você Vai tomar o remédio, você come Pronto Então ela vai dormir um pouco Não, ela não Esse cara aqui vai dormir Ah, o cara brotou ali Vamos lá, vamos ver o que ele tem para trocar Quero isso 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 O que eu posso dar para ele Isso Aqui Isso Pronto Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Esse cara já comeu Então ele vem deitar aqui Ele já comeu Ele tem que fazer mais uma Refeição Ela come Vamos ver aqui o que dá para fazer Nada E aqui Também Nada Também nada E aqui Eu acho que já dá para terminar o dia Então esse cara vai explorar de novo Esse cara vai ficar de guarda e ela vai dormir na cama Então vamos explorar Vamos ver o que tem nessa casa Isso aqui é bom Madeira Madeira Bom Vamos ver se tem alguém aqui Tem um senhor e uma senhora Abre logo Abre logo Porra Vou sair pegando tudo Ih, essa casa é de dois senhores Brother O que eu quero mais é que se foda É, pelo menos ele não tem É, pelo menos ele não tem Parts Tabaco Não quero tabaco Isso aqui Isso aqui Quero nem saber se essa casa é de alguém Quero pegar tudo e meter o pé Isso aqui Comida Comida Pô, comida pra cacete Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero A água Vou deixar aqui Eu não quero remédio o cara ta pedindo misericórdia pra eu não levar nada negativo amigo vai ficar de bigode que eu vou levar tudo aqui vamos ver o que tem aqui tá bom né muito bom consegui pegar uma porrada de coisa então eu consegui bastante coisa deixa eu ver se da pra fazer alguma coisa aqui ah da pra fazer uma faca e você você desce aqui vamos ver o que você consegue fazer ah ta bom né bem galera eu acho que é isso não deu pra mostrar a parte de combate porque talvez demore um pouco mais né e eu não consegui fazer nenhuma arma ainda então até eu consegui fazer uma arma pra achar um lugar que dê pra mostrar a parte de combate mas eu acho que vai ser uma coisa bem nada demais assim a parte de combate o vídeo já tá bastante longo então eu vou terminando por aqui deixe no seu comentário se você quer que eu continue fazendo vídeo de ou se esse vídeo já tá bom já deu pra ter uma ideia de como é que é o jogo e tal deixe seu curtir e se inscreva no canal para receber as atualizações que vem por aí então é isso galera e até a próxima